O Evangelho está em São Lucas, capítulo 4, versículos de 24 a 30. Para nós entendermos o texto de hoje, eu penso que a nossa reflexão deve ser dividida em três momentos. O contexto da época de Jesus, o que o texto diz e como que nós podemos aplicar esse texto para os dias de hoje. Entendamos o contexto de Jesus. Na época que Jesus viveu, um profeta era sempre alguém muito estimado na sua pátria, era alguém que trazia a retribuição financeira para o seu povo, era alguém muito admirado. Era um título para uma cidade, para um povoado ter profetas, ter alguém que pudesse falar em nome de Deus para aquele povo. Jesus era profeta de Nazaré. Mesmo que Jesus nasceu em Belém, a sua cidade, a sua família era de Nazaré. O Evangelho nos diz que Jesus começou os seus milagres em Cafarnaum. Cafarnaum era a cidade maior, a cidade grande próxima de Nazaré. E no texto de hoje do Evangelho nós podemos encontrar a primeira aparição pública de Jesus na sua cidade de origem. Agora nós podemos ir para o texto do Evangelho. No Evangelho, Jesus, na sua primeira aparição pública em sua cidade de origem, entra no templo e nós podemos imaginar que as pessoas estavam curiosas, algumas decepcionadas com ele porque queriam que ele começasse os milagres da sua vida pública em Nazaré e não em Cafarnaum. Algumas decepcionadas, outras curiosas, outras extremamente felizes por Jesus estar entre elas. E de repente Jesus abre o livro do profeta, um livro da lei, e começa a pregação. Os olhos fixos em Jesus, as pessoas admiradas. Quando Jesus começa a sua pregação, Jesus diz O profeta não é aceito na sua própria pátria. Se vocês pensam que eu vim fazer milagres entre vocês, eu não os farei. E naquele momento as pessoas ficaram revoltadas, tiraram Jesus do templo, levaram para o alto de uma montanha e quiseram jogar um monte abaixo. Com muita rapidez, com muita astúcia, Jesus escapou do meio daquele povo e saiu vivo. Eu penso que nós podemos trazer para os dias de hoje três lições para a nossa vida. A primeira delas, Jesus era uma pessoa extremamente autêntica. Jesus sabia quem ele era, por que ele estava lá, e Jesus não vivia em função de aplauso e de elogio das outras pessoas. Jesus podia muito bem, na sua primeira aparição pública na sua cidade, falar aquilo que as pessoas queriam ouvir, falar aquilo que ele seria aplaudido, para que o seu grupo crescesse, para que ele fosse bem-quisto. Mas Jesus foi autêntico e direto. Jesus mostrava, através daquelas palavras, que ele não era um objeto de manipulação humana. Existe uma frase de Santa Teresinha, o meu grande amigo Padre Júlio, que hoje está na Alemanha, foi quem disse essa frase, que eu ouvi pela primeira vez. Diz assim, Santa Teresinha afirma, Eu sou o que Deus pensa de mim. Eu penso que Nosso Senhor tinha muita clareza desta frase. Eu não sou aquilo que as pessoas falam, aquilo que as pessoas querem, aquilo que as pessoas imaginam, aquilo que as pessoas julgam, nem aquilo que as pessoas veem. Claro que nós devemos nos importar com aquilo que as pessoas peçam. Isso daí é muito importante, mas eu não devo viver escravo daquilo que as pessoas peçam. Jesus era uma pessoa muito consciente de si, dono de si, e não vivia conforme aquilo que a humanidade, aquilo que as pessoas esperavam dele. Segunda grande lição, Jesus fugiu. Às vezes nós pensamos que ser cristão, ser católico significa ser tolo, significa ser inocente. Quando queriam jogar Jesus morro abaixo, segundo a impressão que alguns têm de Bíblia, ele poderia dizer, ok, Deus vai me ajudar, faço aquilo que vocês quiserem, eu estou aqui. Não, Jesus, muito sábio, escapou e fugiu no meio daquelas pessoas. Eu penso que não combina cristianismo com tolice. Não combina cristianismo com uma ingenuidade que não seja, claro, a Bíblia fala de ingenuidade de criança, mas se você tem uma ingenuidade, que você deixa de ser inteligente, que você deixa de ser perspicaz, seguramente o seu cristianismo não é verdadeiro. Queridos irmãos e irmãs, Jesus fugiu. Algumas vezes da nossa vida, nós não queremos manipular pessoas, mas é preciso fugir. Algumas vezes da nossa vida, é preciso se calar, é preciso mudar de rua, algumas vezes é preciso mudar de amizades, às vezes é preciso deixar o WhatsApp, o Facebook, e aí você sabe a partir da sua vida. Jesus fugiu. Jesus era uma pessoa, não só sábia, uma pessoa também inteligente. A terceira lição que o Evangelho de hoje nos mostra, nós podemos encontrar no Evangelho de hoje, Jesus como uma pessoa extremamente forte, Jesus como uma pessoa extremamente decidida. Por que eu digo isso? Eu penso que se nós formos definir o Evangelho de hoje em uma sentença, estou dizendo humanamente, segundo os critérios humanos, nós diríamos Jesus, o pregador fracassado de Nazaré. Por que eu estou dizendo aqui, de acordo com os olhos humanos, Jesus foi o pregador fracassado de Nazaré? Quando ele começou a sua pregação, aquele local estava cheio, as pessoas estavam próximas a ele, as pessoas queriam ouvi-lo, as pessoas estavam com sede da palavra. Como que começou a pregação de Jesus? Com uma multidão. Como que terminou? Não agradou ninguém e foi praticamente morto, foi praticamente jogado do monte para baixo. Humanamente falando, a primeira pregação de Jesus foi um fracasso. Porém, queridos irmãos e irmãs, o que nós aprendemos com isso? Deus não promete a nós um paraíso aqui na Terra. Uma vez eu li de um autor, um autor muito sábio, ele dizia assim, nós que somos cristãos, precisamos lembrar a nós mesmos, Deus nos promete três coisas. Primeira coisa, que é uma promessa real de Deus, a vida eterna. Se nós formos fiéis, Deus nos promete a vida eterna. A segunda coisa que Deus nos promete, Deus nos promete cruzes. Jesus disse, você quer me seguir, tome a sua cruz e venha atrás de mim. Existem algumas pessoas na igreja, no catolicismo menos, mas igrejas evangélicas e protestantes, charlatões, que vivem dizendo, vem para a minha igreja, você vai ficar rico, vem para a minha igreja, a sua vida vai ser só bênçãos. Não, não. Jesus promete cruzes. Porém, a terceira realidade, a terceira coisa que nosso Senhor promete a cada um de nós, eu não vos abandonarei, eu estarei convosco. Se você quiser, escreva esse pensamento, coloque lá na porta do seu armário, coloque lá no seu carro, em qualquer lugar, três promessas de Jesus para a minha vida. a vida eterna, cruzes e que ele sempre estará comigo. Jesus foi um fracassado, de acordo com os olhos e com o pensamento humano, mas a cada um de nós ele foi um grande profeta. Seja autêntico, seja como Jesus, profeta, mas Jesus muito mais do que profeta é Deus. Que Deus te abençoe, que você medite e aprenda com a palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Pedro, por intercessão de Nossa Senhora da China, que desça sobre cada um de nós e permaneça para sempre. A bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigado.